A CIDADE NO BRASIL 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 E só solta a mão de mim, em portéria Um jogador só de luz, a minha fruta da cintura Um ganho da noite, o papo do cuar Um ficam ricos e outros de identidade Um ficam maluco e outros robocats Um gelo no clube, ela vem joga com o clade Um falo em fulmino, nunca se insolvizados Um falo em ful, tá cheio de diabos Um são amados e outros são agados Um são colunados pela cabra da juíza Um gelo porém, a canta de albina Um esgadar de pônei, um esgadar da zingar Outros são tristos, não se veem profissional Os peros a ir levar para a vida normal Saírem de preso, não me apresa, não me soltam Pai, sós de homens, jovens, jovens, jovens Suciedade e tudo-dentos, nada vai mudar Um dos trancos de mar, naquilha escuta Júlio-me todo o inglês, a protetorado São promessos, todos que sempre falam Suciedade e tudo-dentos, nada vai mudar Um dos trancos de mar, naquilha escuta Júlio-me todo o inglês, a protetorado São promessos, todos que sempre falam São promessos, todos que sempre falam São promessos, todos que sempre falam A vontade de tudo-dentos, nada vai mudar Um dos trancos de mar, naquilha escuta Júlio-me todo o inglês, a protetorado São promessos, todos que sempre falam A vida na turma, talvez, com crítica, meu Deus Estão a gostar do ambiente, ok? Estão a sentir a sal Adrenalina, o rap tem que voltar Aqueles tipos de Europa Porque o rap já não é o que era O gajo tem que virar as bordas E não é ficar assim, no prato, cruzados Olhar, porque o rap é união O rap é paz E um pouco, meu Deus, Mourinho Vô, mô, mô, mô! O lugo que era paz Pai, meu ida Pai minha família Família e pai vossa filha É paz fuda Eu vou pra náte Eu não tô fudido Eu não tô mais demais Se eu querem mandar Não, eu quero ver si Eu tô me abençoada Eu teu pai comércio do mundo Ouvi o riso, sinto forças para tudo Quero se envolvamos, continuaram a ter os olhos abertos Para a área de paz O sistema não vai acordar, as pernas, eu sinto um caimapos velho E na outra, eu não posso te esquecer your doubts Cuidam f 등amol, pouca ouro, pouca essa parte Cuidam ful creabos,inqu Verantwortung, caranqueta com curacos Com c Listus oportunidades têm que ser agachadas Se não agachas eu acordo com mega razas E só faço se desejo o seco às penadas Quero beides tens ainda, me perca d'á meus pechado Não sou o Lehrer de chutado No time da obsessão e venha com a vida, eu fico escura Du FYP steal, gosta e cinemat Hebrate Som no Messenger degee No time da obsessão e venha com a vida, eu fico escura Du FYP steal, gosta e..." Tudo o que eu quero é paz para a minha vida Vira a verdade, vida do malandro Não sou perfeito nem do oeste Enganhece, dança o espírito do meu canto Canto profissão do anteprensa Digo, digo, possesivo, garanto O mental é que eu mando, eu analiso Que eu digo, tentando ver, sou o dofato Quanto tanto ao ser vivo Há um instante tão perto É visível, é só um instante Que eu tenho um gesto, que eu tenho vida Normalmente dentro da bocária, mas Nessa vida sem control a força diária Quem sou eu? Eu estou a descobrir O alimento, eu sou diferente Quando eu falo de igualidade Como eu falo de igualidade A maioria sempre com esse clima Vê se vivo e não fica As vozes não se falam, ainda não As vozes não falam, não acabam Com ele não Ele diz que eu consigo decisão Se eu for aí, duvido, pega Que você sei a direção Pelo vire pelo deserto e entra as ruas, o cantos no Dele e as ruas, option no Não tem luz E num nenhum O sangue vem da mancá Vamos inchesel Como a cobertura faz Quando a gente vai Vamos mudar ao escrever e atentar Vamos mudar pra viver e conquistar Vamos mudar pra viver e conquistar Vamos fazer da nossa mente uma defesa Fazer com que toda a gente sim O homem não é crime, nem é lei da violência E o homem é de humor quando cães de presença Cultura tem que ser alinhada com amor Esse o fato será que vende a dor Mas o que há-lo se impedindo? Olha agora só Agora só o três Mas o que há-lo se impedindo? Mas o que há-lo se impedindo? Mas o que há-lo se impedindo? Problemas da vida doiam a voz Fala comigo e diz que tu tens de ser homem Vai lá nunca ser um livro Muitos estão na minha luta, não esqueças daqueles Caralho, julho, vai me viver Vem crescendo opções, sentindo o que estão aparecendo O que estão indo, já não somos só 10 Já não somos só 10, somos cedeiras da neva Sou o meu destino, já não somos só 10 Já não somos só 10, somos cedeiras da neva Sou o mesmo destino Muitos eu quero amar, vai em lua, eu quero amar Tu não quer a palavra, só Deus é Muitos eu quero a paz, vale a vida Tudo porquerem paz, alemão com vida Tudo porquerem paz, alemão com vida Tudo porquerem paz, vale a vida Tudo porquerem paz e alemão com vida Barulho e pão, yes! Barulho! Barulho, barulho, barulho! Toda a gente vai pintar o carro aí. Barulho! Uma dessa sociedade, mas... Esta é mais jovem do que tem, meu pai! Toda a gente do amigo agora, barulho, meu caralho! Ei, ei, ei! Eu sou jovem do que tem, meu pai! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Eu já sou fácil, eu conheço a sociedade! Faço a vida, está uma publicidade! Luba agora, porém, na minha cidade! Todos do mapa, nós temos um lugar a paz! Eu já sou fácil, eu conheço a sociedade! Faço a vida, está uma publicidade! Luba agora, porém, na minha cidade! Todos do mapa, nós temos um lugar a paz! Que ainda está com mais carca, joio! Por aqui, perdi, são parças do meu olho! Investir a! Parab� canta com os sonhenses! Um, 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 um! Renteiro, um, um canteiro! E só detrarem o meu terreno! Um, todos do apaixonado! É! Vamos lá, porém, tudo é! Lá, porém! Eu esqueço de estar a juventude O meu povo é frio que é só protesto Mentiras, com rapazes Aqui nessa espécie Quando o meu lugar é só um alto e na cima Deixem-se que eu quero estar aqui Ei, eu já tô com paz 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 O novo papado. Vem dessa sociedade Faça tente e salma Hari 116 Por favor o apoio pra mim as cidades Vamos tomar os lindos, igualdade Que sobrou faz Kite講a Boa tarde na sonda Da hora da tarde afronta A mão sobre os partidos da esquerda Quem adivаться Vou te rou rampas Eu nunca aceita Porque é verdade Pra healthier A Montana Eu já tô com paz Eu já vou alguém e deixe o mercado Eu já kentuma Deixem-se que esse支持 Saber que se escondem certo para pagar E salto até o portilho, mas não se não pode ser Pois muito, só o outro é mais da pentequisa Por eu tomar, é que ninguém se casar E eu respondo, por que você me sobra? São todos que já tem parte para lutar Com o tempo para patroa, nós falarem seus muda É o meu mundo, meu Deus, que é o seu marido Ei, ei, ei Hoje eu não tô comigo nessas unidades Tô com o que me instalo, no outro lugar Por favor, punishedote N захweise esta sociedade Para da vivência de é ocomplutar Por favor,我的供idade Por favor, NFL For calc máquina de lesfabethot Ei, 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 ei Eu já toал a vida desta sociedade Para da vivência, um multudar Por favor, melts Townite Amigancidade, com o fim do mar, valorizemos igualdade Hoje há vontade de viver nesta sociedade O padrão de vida está uma futura arte Por favor, apoiem amigancidade Com o fim do mar, valorizemos igualdade Para, 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 para